Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Zoo Hoje a gente vai fazer a entrada do nosso zoológico e tentar pegar o primeiro animal, certo? É isso galera, se vocês gostam de Minecraft Zoo, já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar! Beleza galera, bora lá, a gente tem muita coisa pra fazer hoje, certo? A primeira coisa que a gente vai tentar fazer é a redinha e tentar buscar um animal nas proximidades Vamos dar a volta aqui e vamos pegar nosso livro, não é esse, é o verdinho Esse aqui, esse aqui não tem muita coisa, tá? Apesar que esse aqui é interessante pra gente saber, isso aqui, ó Capturar, capturar os animais é muito simples e fácil pra fazer, certo? Apenas você tem que craftar o animal net, né? Que é essa redinha e dá um hit em que você pode capturar qualquer animal na rede Pra tamar o animal, a gente pode capturar e a gente tem que tamar o animal depois, tá? Só que a gente tem que ver o que a gente vai capturar e o que a gente vai tamar Ó, o leôncio, essa aqui é uma fêmea, certo? Pra tamar ele precisa de pinépide kimball, certo? E pra cruzar, botar ele pra cruzar, precisa do pinépide vial É um pacífico walrus, walrus, certo? Ele não tem raça e o gênero dele é fêmea Aqui as comidas dele, vai travar o jogo pra cacete Porque ele come tudo quanto é peixe E se a gente fizer aqui, é outro bicho? Hum, é outro bicho, ó, tá vendo? É, vamos ali ver o que é aqueles inocerontes Aqui, 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 bonitão aqui, ó Ó, hipopótamos, rinocerontes, de onde eu tirei rinocerontes? Ó, fêmea, pachidermi kimball E pachidermi vial Será que dá pra pegar? Ui Não dá pra pegar não Uuuuh Meu Deus Caraca, o bicho ficou bravo, véi Meu Deus, hipopótamo ficou nervoso, irmão Ele tava bem aqui Olha aqui, olha aqui Tá bravo, véi Você tá brava? Você tá brava? Ah, mano O bicho matou dois palitos, cara Qual que era o kibu dele? Acho que era esse, né? O pachidermi Então a gente tem que fazer uma plantação de wheat e de carrot Tem que fazer É, não vai ter como não Beleza Beleza Pronto, temos aqui nossa plantaçãozinha Cara, enquanto a nossa... A nossa... A nossa... A nossa... A plantação não cresce, né? Pra gente poder fazer a ração Vamos ver Olha lá Olha ali, ó Vamos ver Porque eu não quero Eu não quero pegar o Leôncio, tá ligado? Desculpa, Leôncio Eu não quero te pegar, véi Quero pegar um bicho mais louco, véi Olha aqui, olha aqui, olha aqui Tá preso Ele fica preso aqui, ó É muito raso pra ele Dá uns pulando e fica preso Coitado Bom, a gente... Eu quero fazer... Eu vou usar madeira Certo? E... E clay Só que eu quero ver onde que vai ser isso, velho Porque tem que ser um lugar Que fique fechado as laterais Porque eu não vou construir a lateral inteira, tá ligado? E eu vou fazer um esquema Onde... É aberto Tudo aberto E as... As... As jaulas... Ixi, 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 ixi E os recintos sejam... Sejam... Fechados, tá ligado? Mas ao redor não vai ter muro nem nada Olha os golfinhos Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa Já... Eu já... Eu já fiz... Já fiz a entrada, tá? No mundo de... Mundo criativo No mundo de testes, aliás Jogando no criativo E aqui a gente só vai... É só a entrada, tá, galera? A gente não vai fazer... Aí depois a gente vai entrando e construindo Não tem como fazer tudo, não A gente vai fazer a entrada Que é simplesmente um guichê de informação e tal Olha os ninho Vamos lá, então? Vamos pegar os blocos aqui e partiu construir E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CADE THEN EM BUENGO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixa eu ver se é essa aqui Haha, olha a janela bonitão, galera Fala se não é lindo, não se não tá lindo E aqui a gente vai colocar essas aqui, ó Aqui a gente vai colocar essas duas cabines Que é a cabine de... De vender ingressos, né? Pra você entrar, você vai ter que... Aí, ó Pra você entrar, você vai ter que vir aqui Aqui a gente vai colocar uma filinha Seguir aqui e aqui, certo? Pra você não furar a fila E aqui, pronto Seguir a filinha, tá ligado? Vem aqui e pede Ô, rapaz, eu gostaria de um... Ingressos pra mim ver o tubarão Pra mim ver o tio barão E finalizando, galera A gente põe aqui, ó Esses bloquinhos aqui A construção no criativo Ela não ficou idêntica a isso aqui Essas janelas aqui, elas não... Não estavam desse jeito Certo? Elas estavam um pouco mais pra fora Inclusive, eu acho que eu vou tentar Botar elas pra fora agora Tem que ficar retinha E... Vai, 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 vai Aí, pronto Aí, ó Essa aqui é a entrada Essa parte aqui é a parte onde vão ficar os funcionários A gente vai fazer mais coisas lá do DecoCraft Pra colocar aqui pra... Pra decorar, tá? É como se fosse a gerência A gerência Aqui a gente vai colocar uns vazinhos Vai ficar bem legal, tá? Isso aqui é tipo um lugar pra você descansar Colocar umas cadeiras aqui Aqui é o lugar onde os atendentes vão vender as coisas, né? E aqui vai ter realmente um vendedor, tá? Vai ter um boneco do Custom NPC aqui Que pode ser, inclusive, pode ser um de vocês, tá? Eu vou colocar o Custom NPC com a roupinha aqui de vendedor E aí eu coloco o nome de vocês na cabeça dele Certo? Então deixa aí o seu comentário aí com a hashtag Quero Mais Certo? Pra você participar com o nome em um dos NPCs Além de dar um nome pros bichos Vocês também vão poder ser... Estar aqui no parque comigo, tá? Enfim, eu acho que ficou bonito Vou voar aqui pra tirar uma selfie, tá ligado? Mas ficou bonito, galera Digam aí qual nota que vocês dão pra construção, tá? Beleza, galera Agora que eu tô de volta aqui A gente vai... Vou deixar esses ovos aqui E a gente vai tentar preparar a ração pra tamar o bicho Que é essa daqui, né? Esse kibo aqui, ó A gente precisa disso aqui, isso aqui Tá Agora é o teste final Vamos lá ver se a gente consegue domar um bicho, velho É o teste final, velho Pronto, agora a gente não tá mais correndo Vamo voando, né? Vamo ver se a gente consegue pegar o javalizão O javali, ele doma com isso aqui, né? Eu acho, né? Será que um só já dá? Eu acho que não, velho Mas é cara a receita Se eles pedirem mais que um, eles tão de sacanagem Aí, galera, vamo lá Tô com tudo que a gente precisa aqui Vamo ver se a gente consegue domar esse bichão Eles estavam por aqui nesse mato Ali, ó lá, 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 lá Ficou bravo, ficou bravo, ficou bravo Vamo ver se ele doma Vamo ver se ele doma Vamo ver se ele doma Ah Doma, doma, doma Seja meu, seja meu Yes Melhores amigos eternamente Yes Temos aqui um tesourão, velho Olha aí o Pacderm Pacderm é o nome do Kibble que dá pra ele Deixa eu ver se eu consigo pegar ele agora Não, não consigo Consigo montar? Também não Tem que pegar ele com laço, velho E aí, Pacderm Galera, esse aqui é o nosso primeiro animal Deem o nome pra ele, tá? Olha lá, nosso amigão Deem o nome pra ele Tá? Eu ia chamar ele de Pacderm Porque é o nome da ração dele Mas eu acho que não É vocês que vão dar o nome pra ele, tá? Olha pra lá Pra me tirar uma fotona sua, bonitão Beleza Aí, galera Nosso primeiro bicho é o rinoceronte, velho Digam olá pro nosso amigão aqui, ó O bundão Fala seu bundão Ah, bundão Pacderm, vamos embora, velho Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Se gostaram, deixa o gostei Se inscreve no canal É muito importante que vocês façam isso Pra ajudar o canal Mostra o canal pra todos os seus amigos na escola Que gostam de Minecraft Voltado pra construções, certo? Deixa a hashtag Quero mais Pra colocar o nome no bicho O que tiver mais like Vai ser Vai batizar O nosso rinoceronte É rinoceronte? Hipopótamo, na verdade Falei errado O que tiver mais like Vai batizar Nosso primeiro animal Aqui do parque E também Pra Se você quer ser Os vendedores de bilhete Lá E o pessoal que vai trabalhar Aqui com a gente Certo? Então é isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço Valeu Tchau